Não perca o maior feirão de tintas que você já viu, é o Mega Feirão da FITS Tintas. Final do ano tá chegando e é hora de dar um up na sua casa, aproveitando ofertas incríveis em até 10x sem juros. As melhores tintas, toda linha de acessórios para pintura e produtos para impermeabilização com os melhores preços em até 10x sem juros. Vem logo aproveitar o Mega Feirão FITS Tintas, é só durante o mês de outubro. FITS Tintas, tudo fica melhor.